Chegou a insônia, o Arrocha Hop do Brasil Sua melhor noite sem sono Como faz show de cabeça quente, se me pede frente, casa me ofende Sua mãe me defende, mexeu com a minha mente E eu fiquei carente, fui me abandonar Agora eu vivo a vida diferente, 40 menos dentes Se eu tombar de frente, eu digo infelizmente Eu tô fortemente, o pai da voz só pra revoar Eu acho que casei com o meu legado Ela me arranha, anda de solto alto Ela se assanha, ainda mexe o rabo Eu devo dar as piranha e quero matar os ratos Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar pedido com os amigos E a cunhada apareceu Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar pedido com os amigos E a cunhada apareceu Chega aí, sonha Com a rocha hop do Brasil Fudeu Já que o amor e o ódio vivem de um lado do outro A mesma felicidade que eu te amo do nada Eu amo todas Cheio de louco, guarda no bolso Ela é rica, não liga, também vai pro seu lado Eu vou pro escândalo, escritório descasado Passagem no início, tá me xingando de otário Toda nevozinha preparada na palácio Toda patencinha tem seu camarote Passagem no início, tá cheia de grana De cabeça quente, pede mais um shot Pra me provocar Passagem no início, tá com suas amigas Mas espera eu Valeu coringa apaixonado Pela alerquina, eu e ela armado O pai de me se irrita, o pai dela é brabo E usa uma capa pra me passar como errado Como assim eu de novecento acelerado Daquela vermelha do vidro lacrado Olha as maravilhas, enchendo meu saco E fora na região de que ela encontrou meu carro Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar pedido com os amigos E a cunhada apareceu Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar pedido com os amigos E a cunhada apareceu Fudeu, 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 fudeu Eu fiz a pedido contra amigos e a cunhada apareceu Fudeu, 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 fudeu Eu fiz a pedido contra amigos e a cunhada apareceu Fudeu Chegou a insônia O Arrocha Hop do Brasil Novo Estúdio Produções 2022 Chuva caindo lá fora, céu nublado, noite escura Pensamentos sobrevoam, pena que essa vida é curta E eu te falei que ia me vingar, pensando bem eu não posso errar Eu tô mais frio, tô calculista, meu panorama é outro patamar Eu sigo inovando e tô surto, a nossa ideia ela é curta Eu faço essa porra aqui de coração, então vê se responda minha louca Eu sou filho da rua, a noite é minha cura Se toca meus graves em lão atura Ao de TT na madruga, senta o bebê com essa bunda Rada, hoje eu não vou desandar O meu lounge é open bar Trampei muito pra chegar a vida avançada Pede o que quiser beber, que hoje a noite é das bebê Faz o que quiser fazer Voada Rada, hoje eu não vou desandar O meu lounge é open bar Trampei muito pra chegar a vida avançada Pede o que quiser beber, que hoje a noite é das bebê Faz o que quiser fazer Revoada Chega aí Sônia 2022, boa rocha hop do Brasil Mago Estúdio, um abraço DJ Grália, o DJ das novelas da Globo Remanda, ela liga pra mim, ela acha que eu sou contatim Essa novinha espalhou pras amigas que tá viciado e senta pro maguinho Mas ontem foram três, 20 mais 13 vagabundo fez Uma pediu carinho, outra pediu tapa, a terceira sentou só pra esquecer do ex Mas tá pensando e aplicar golpe em vagabundo Tá achando que é mais malandra do que eu Se eu sair se preparar pra cair junto Eu fui professor na escola que tu aprendeu Ela não quer me amar, só quer me dar Ela não quer me amar, só quer me dar E ela não quer me amar, só quer sentar E ela não quer me amar, só quer me amar Chega aí Sônia, boa rocha hop do Brasil Carreta de me só guiar, a gigante de descer Chega aí Sônia, veio pro flash do pai Já tá me perguntando onde a noite vai terminar Diz que dá solteira e não tem hora pra voltar Quero um rolê sei lá Ir pra algum lugar mais desivado e pá Mas que ideia boa Vamos eu tô dentro Descer da city do luxo de Dubai Mas conhecido como o flash do pai Conhecido como o flash do pai Ai, ai, ai Desce pro pai e vai Sobe pro pai e vai Desce pro pai e vai Sobe pro pai e vai Chega aí Sônia Já tá me perguntando onde a noite vai terminar Diz que dá solteira e não tem hora pra voltar Quer um rolê sei lá Ir pra algum lugar mais desivado e pá Mas que ideia boa Vamos eu tô dentro Ouvi da sua boca Que faz amor se for sem sentimentos Eu te apresento o plano perfeito Três noites na suíte Melhor vista da city Do luxo de Dubai Mais conhecido como o flash do pai Mais conhecido como o flash do pai Ai, ai Três noites na suíte Melhor vista da city Do luxo de Dubai Mais conhecido como o flash do pai Mais conhecido como o flash do pai Ai, ai Desce pro pai e vai Sobe pro pai e vai Desce pro pai e vai Sobe pro pai e vai Chega aí Sônia O Arrocha Hop do Brasil 2022 Flash do pai Você é insônia? O Arrocha Hop do Brasil Vivendo e avançando Insônia é o aço, minha banca é o bicho Não sei mais o que eu faço Eu nasci pra isso Nas ruas da cidade fumando vários Mulheres pra lá e pra cá Escanca a vontade Motos e carros Gosto de viver Gosto de viajar Sem medo de morrer Sem medo de arriscar Eu tenho um trabalho Eu tenho um trabalho que todo homem Pediu a Deus O estilo de vida O salário que todo homem Pediu a Deus Regulador, irmão Causando pânico Chapado, bolado, doidão Eu tô sempre voando Bolado, montado no ouro é vestouro Estilo vandalou Meu bonde chegou Meu bonde chegou Mago é um escândalo Arrocha a roupa e o funk rimando rasteiro Do funk é o rap é o trap do Rio de Janeiro Com corpos pro ar, gata, cabelos ao vento Fogos e tiros pro alto, quem é jogador brindo o momento Vivendo, avançando, ganhando, ganhando sem perder Vivendo, avançando, ganhando, ganhando pra sempre Vivendo, avançando, ganhando, ganhando sem perder Vivendo, avançando, ganhando, ganhando Vivendo, avançando, ganhando, ganhando sem perder Vivendo, avançando, ganhando, ganhando pra sempre Vivendo, avançando, ganhando, ganhando sem perder Vivendo, avançando, ganhando, ganhando Insônia é o aço, minha banca é o bicho Não sei mais o que eu faço, eu nasci pra isso Nas ruas da cidade fumando vários Mulheres pra lá e pra cá, esconde a vontade Motos e carros Gosto de viver, gosto de viajar Sem medo de morrer, sem medo de arriscar Eu tenho um trabalho que todo homem pediu a Deus O estilo de vida e o salário que todo homem pediu a Deus Revoltou, irmão, causando pânico Chapado, bolado, doidão, eu tô sempre voando Bolado, montado no ouro, é estudo, tipo vandalo Meu bonde chegou, meu bonde chegou Pago é um escândalo Do funk é o rap, é o trap rimando rasteiro Do funk é o rap, é o trap do Rio de Janeiro Com copos pro ar, cata cabelos ao vento Fogos e tiro pro ar, quem é jogador bem do momento Tô vivendo, avançando, ganhando, ganhando, ganhando sem perder Viver avançando, ganhando, ganhando, ganhando pra sempre Viver avançando, ganhando, 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 ganhando Viver avançando, ganhando, ganhando, ganhando Viver avançando, ganhando, ganhando sem perder Viver avançando, ganhando, 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 ganhando Viver avançando, ganhando, 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 ganhando Viver avançando, ganhando, 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 ganhando Viver avançando, ganhando, 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 ganhando Viver avançando, ganhando, 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 ganhando Parei, percebi que já tava na hora de ligar os contatinhos Acionar os contatinhos pra nós ver o que é que rola Eu saí de casa e hoje eu tô de rolê Acionar os contatinhos pra nós ver o que é que rola O que eu não vivi é hoje que eu vou viver Mas é que eu tô solteiro mesmo Eu tô daquele jeito Essa liberdade vale mais que mil dinheiro É que eu tô solteiro mesmo Mas é que eu tô solteiro mesmo Chegou a insônia Ou a rocha-rope do Brasil Pra cima, Mago Um abraço, Lula Truque Center Lava Jato Silva De Montescleros, Minas Gerais Mago Estúdio Ela tá fazendo falta Pensei em ligar não é a melhor opção Essa saudade que maltrata Eu que não sou santo dessa vez tenho razão e olha que eu avisei Que não ia dar certo se continuasse assim e por mais que eu tentei Chegou uma hora que não dava mais pra mim Eu chorei, chorei, chorei sim Eu sofri, sem dormir Mas parei, percebi Que já tava na hora de ligar os contatinhos Aciona os contatinhos pra nós ver o que é que rola O que não vivi é hoje que eu vou viver Mas é que eu tô solteiro mesmo 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 Chegou a insônia O Arrocha Hop do Brasil E ela me olha com maldade Segue isso na hidromassagem Me desculpa por que idade Eu te provoco de verdade Ela anda bem, foge bem Louca pra ter um neném Quer andar dentro da Audi Quer fazer chover de cem Ela dançou pelada Quanto eu corvo escândalo Ela me pede em uma mão Não vai achar que eu comprei a pancora Não quer saber de nada Ela quica e rebola Perde a hora de ir embora Só eu te faço gozar Bala no copo da gata Pra ficar maluca Eu caí chapada de jeans Sou favelado da leste Ela parte da norte Sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado uma louca Chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maluqueiro responsa Vou ficar de canto na mão picadilha E ela veio com o papo furado Se aproximando o biso No cordão no iPhone Veio com o mola da linha Pulsando na minha Pra ganhar o meu telefone Cuidado com a safadeza Fiel é surtada Pra be maluca Se ela fica sabendo Você tá fudida Que essa nega é bruta E bala no copo da gata Pra ficar maluca Louca e chapada de jeans Sou favelado da leste Ela é parte da norte Sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado uma louca Chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maluqueiro responsa Vou ficar de canto na mão picadilha Ela veio com o papo furado Se aproximando o biso No cordão no iPhone Veio com o mola da linha Pulsando na minha Pra ganhar o meu telefone Maluca Se ela fica sabendo Você tá fudida Que essa nega é bruta Essa noite foi inesquecível Fumaça porra Peguei direitinho Pra você sempre lembrar de mim Sempre lembrar de mim Tá perdida por aí Tem foguete na quebrada Tem foguete na quebrada Aterrorizando a madruga Tem unidos Tem evoque Tem um fujo pra acelerar E o mago chegou de Audi E elas não param de olhar É que a favela venceu Que a favela venceu Favela venceu A rocha hop do Brasil É a gringa sua, negu Respeito Chegou a insônia O arrocha hop do Brasil Pra cima, mago, vai Um abraço, Lula, Truque, sempre Respeito Chegou a insônia Sou melhor noite sem sono O arrocha hop do Brasil Eu tô vivendo um eterno Pede triple Ela só quer luxa Gastar em voar de chique E mais que eu sei de ser trouxa Eu arrumei minhas roupas Tem vários dias Que eu tô acampado aqui no bar Mas que eu sei de ser trouxa Já arrumei minhas roupas Tem vários dias Que eu tô acampado aqui no bar E deixa eu te falar Já faz cinco dias Que eu não durmo em casa De virote aqui na praça Vivendo madrugada Insanas, meninas, sacanas Querendo me desviar Deixa eu te falar Já faz cinco dias Parece que eu não durmo em casa De virote aqui na praça Vivendo madrugada Insanas, meninas, sacanas Querendo me desviar Um abraço Santana Santana E Geraldão Tamo junto Chegou a insônia Um abraço Toutor Gustavo Campos E toda a galera De São João da Ponte Minas Gerais Tamo junto Chegou a insônia Chegou a insônia Eu tô vivendo Eu tô vivendo Uma eterna Vé de triple Ela só quer luxa Gastar em boate Chique Mas cansei de ser trouxa Arrumei minhas roupas Tem vários dias Que eu tô acampado Aqui no bar Deixa eu te falar Já faz cinco dias Que eu não durmo em casa De virote aqui na praça Vivendo madrugada Insanas, meninas, sacanas Querendo me desviar Deixa eu te falar Já faz cinco dias Que eu não durmo em casa De virote aqui na praça Vivendo madrugada Insônia Meninas, sacanas Querendo me desviar Um abraço Império Distribuidora Rancho Baiano Os ABD2 Tamo junto Chegou a insônia E toda chapada Diamantina O Arrocha Hop do Brasil Chegou a insônia O Arrocha Hop do Brasil 2022 Tá de cima, mago Vai! Hoje o esquema é aqui em casa Eu chego com o gin Que vira cena de ação E é sem juízo Sem espelho Nossa suíte É o sofá preto Não tem hora nem lugar Quando a gente não tem pressa pra amar É sem juízo É sem juízo Sem espelho Nossa suíte É o sofá preto Não tem hora pra acabar O dia amanheceu E a gente Suado na sala Chegou a insônia Chegou a insônia Um brinde Que vira cena Já foi E a gente A próxima Marrucia Que vira cena Chegou a insônia Chegou a insônia Quando a gente Hoje é revoada Só som de paredão Gata do TikTok rebola melzinho na mão Carinha de deboche vai descendo até o chão Carinha de deboche vai descendo até o chão Hoje é revoada Só som de paredão Gata do TikTok rebola melzinho na mão Carinha de deboche vai descendo até o chão Carinha de deboche vai descendo até o chão Eu tô querendo revoar, chapado de tequila, cancha e marola Eu tô querendo revoar, chapado de tequila, cancha e marola Eu tô querendo revoar, curtindo essa brisa a noite inteira Curtindo essa vibe a noite inteira Hoje é revoada, só som de palidão Gata do Tik Tok rebola melzinho na mão Carinha de deboche vai descendo até o chão Carinha de deboche vai descendo até o chão Hoje é revoada, só som de palidão Gata do Tik Tok rebola melzinho na mão Carinha de deboche vai descendo até o chão Carinha de deboche vai descendo até o chão Eu tô querendo revoar, chapado de tequila, cancha e marola Eu tô querendo revoar, curtindo essa brisa a noite inteira Eu tô querendo revoar, chapado de tequila, cancha e marola Eu tô querendo revoar, curtindo essa vibe a noite inteira Curtindo essa vibe a noite inteira Um abraço paredão furacão, beijinho paredão E carreta time, só guiar a gigante direcê Eu tô querendo revoar, chapado de tequila, cancha e marola Eu tô querendo revoar, chapado de tequila, cancha e marola